71 71 To want something Querer qualquer coisa What do you want to do? O que vocês querem fazer? Do you want to play football? Vocês querem jogar bola? Do you want to visit friends? Vocês querem visitar amigos? To want Querer, desejar, gostar I don't want to arrive late Eu não quero chegar tarde I don't want to go there Eu não quero ir I want to go home Eu quero ir para casa I want to stay at home Eu quero ficar em casa I want to be alone Eu quero ficar sozinho Do you want to stay here? Você quer ficar aqui? Do you want to eat here? Você quer comer aqui? Do you want to sleep here? Você quer dormir aqui? Do you want to leave tomorrow? Do you want to leave tomorrow? Você quer partir amanhã? Do you want to stay till tomorrow? Você quer ficar até amanhã? Você quer pagar a conta só amanhã? Você quer ir à discoteca? Você quer ir ao cinema? Você quer ir ao café?